Está aqui grande neguinho Esse aqui é o Solimões na tríplice fronteira Então vou te contar Nada Aqui estamos no porto do Voyager Chama-se esse porto, Voyager Ali está o caixa de Itabatinga Porto do Voyager, esse aqui Tudo isso aqui é Itabatinga Lá nos fundos daquela construção É o caixa de Letícia que está ampliando Lá Então Itabatinga aqui E a mesma terra Só divide uma rua Lá Letícia Solimões e do outro lado fica Santa Rosa Graças a Deus Em nome de Jesus o rio está enchendo Graças a Deus Nos últimos 5, 6 dias Ele já encheu mais de 2 metros Então aí tem Itabatinga Brasil Letícia Colômbia e Santa Rosa Peru